E a Fiat continua gerando mídia espontânea para seu novo SUV. Após ser o carro do BBB e dar ao público geral a escolha do seu batismo, chegou a revelação. Pulse é seu nome, com 65% de votos entre os 380 mil realizados nas redes sociais da empresa. Aproveitando o ensejo, a marca italiana também divulgou novas imagens e informações técnicas do seu novo produto. Por coincidência, a Renault lançou na Índia sua versão do Nissan March com o mesmo nome. A montadora divulgou mais imagens do exterior, mas ainda escassas. Nelas ainda se percebe muitos painéis externos em comum com o Argo, de quem herdou também a plataforma, entre outros sistemas mecânicos. Por falar em plataforma, a Fiat jura que não é exatamente a mesa do Argo, tanto que recebeu um novo nome, MLA. Ela tem reforços estruturais que aumentam o nível de rigidez necessárias à categoria do Pulse, e traz mais refinamento e conforto na direção. O interior não foi mostrado, mas se especula que usará muito do Argo, mas com elementos exclusivos, adotando o painel digital da nova Toro e central multimídia do Jeep Compass. A motorização estreará 1.0 GSE Turbo Flex, com cerca de 130 cv, aliado a um câmbio CVT. Esses serão os novos capítulos da novela da Fiat. Mostrar o interior e divulgar as novas motorizações, bem como sua faixa de preços. Provavelmente ficarão entre R$ 80.000 e R$ 100.000, um degrau abaixo do SUV Coupé da Fiat, chamado Projeto 376, a ser lançado em 2022. O lançamento do Pulse é aguardado para agosto ou setembro. E aí, tá valendo a espera pelos novos capítulos? Comente aí embaixo. Se quiser, colabore com o nosso canal, se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Aproveite e veja nossas outras sugestões. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho